Fala galera nerd, aqui é o Nerd Magrelo, tô de volta aqui no canal com Overwatch e hoje é o seguinte hein, hoje é modo de ataque, eu tô aqui com a D.Va, estou esperando começar a partida, vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá, começou, tô aqui com a D.Va, como eu disse, vamos avançar, vamos avançar, me segura, me segura, ah, tô me aceitando aqui, sai fora bicho papão, sai fora, defesa, defesa, lavei a gelinho, lavei a gelinho na bunda, essa mina é chata pra caramba mano, ó, tem um Hanzo ali já, Sai fora, sai fora, 76, morreu, eita lasqueira, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem um cara ali em cima, ei caramba, já pegou meu Mecha, filha da mãe, toma essa viado, eu não vou ficar na retranca não, é isso aí, eu vou pra cima mesmo, Ah, maldito, tá muito longe, ah, lá vem a Tracer inimiga, ah, não, ah, peguei, peguei, maravilha, ele já lançou o dragão ali, hein, Mecha, maravilha, olha aí pessoal, Já tem gente nossa lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, droga, vou colocar essa barreira aqui, cheguei, 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 segura na cabecinha, me pegaram, caramba, criado, morra, já tô morrendo aqui, ó, tô me curando, me curando, beleza, me curaram, vem, vem, vem com a pai, ah, lá vem a diva de novo, ah, não, Voltou, voltou, voltou no tempo, voltou, voltou, voltou da onde veio, Ah, vem ela de novo, caraca, mano, daqui a pouco volta o meu Mecha, ah lá, a Tracer ali de novo, um Genji ali, hein, toma cuidado aí, gente, Estou pronto, ah, mano, recebi a Orbe, caraca, sai fora, vem, Mecha, rouba o papai, sai fora, Zeniata, sai fora, ah, maldito, morra, ah, droga, Ah, não, de novo, caramba, porra, mostra, vamos por aqui, vamos por aqui, de repente dá mais certo, tô chegando, ó, o 76 ali, ah, morra, ah, Gelinho, Gelinho ali se camuflou ali e eu quase dancei, ah, morra, Gelinho, morreu, maravilha, lá vem o Gelinho, lá vem o Gelinho, ah, quase matei o Gelinho, vem, Mecha, rouba o papai, Morra, Gelinho, ó, tem um Huzzle ali também, ó, ah, mano, nem vem, ele vai me congelar, ó, vou fugir porque senão ele vai me congelar, ah, não, mano, Puta que pariu, não pegou, ah, agora eu te pego, agora eu te pego, me corri lá de novo, sacanagem isso, não acredito nisso, vou fugir, ah, mano, agora, lá vai especial, hein, lá vai especial, segura, nerfa essa, boa, peguei dois, vou aqui no objetivo, Lá vem o Huzzle de novo, cuida aí, cuida aí, cuida aí, pessoal, Lá vem, Mecha de novo, beleza, capturando o ponto A, Agora é só escoltar a carga aqui, mais um Zenyatta ali pro brejo, Lá vem, pessoal, lá vem a Gelinho de novo, Essa Gelinho é chata, mano, Na cabeça, me congelou, me alemou na cabeça, só tô me matando, Fugir, beleza, 75 de vida, hein, quase vou pro saco, Dei uma curadinha aqui, mas, Tá aí, ó, o Luz tá me curando ali, ó, maravilha, Vamos pegar essa carga aí, vamos pegar essa carga aí, Que tá em movimento, não vou deixar ela parar, não, Lá foi o capô pro brejo, O capô, o capô, sei lá, Cadê os caras, cadê, 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 cadê os caras, Ah, caramba, tô me acertando aqui, Ah, 76, viado, Tô tentando a sua mira, o quê? Foi pro saco, Aumenta o volume, Ó, o Lúcio me curando de novo, Maravilha, valeu, Lúcio, Ó, lá vem os caras ali dentro, ali, ó, Meu, esse jogo, Eu gostei muito desse jogo, É sensacional, Exige uma estratégia muito forte de equipe, Ó, lá vem o Zenyatta de novo, Caramba, mano, Esse cara é chato, Ó, o Lúcio deu o ult dele ali, Zenyatta vai pro saco, hein, Zenyatta vai pro saco, Foi, já era, Ah, mano, lá vem o, lá vem o, lá vem o Reinhard, Pega ele, pega ele, virou as costas, pega ele, Ih, já era, dançou, Vamos levar essa carga aí, Vamos levar essa carga, Ah, vem a Gelinha, Ah, não, Ah, morreu, beleza, Mais um ponto de controle, Ixi, mais um pro saco, Levando a carga aqui, Vamos lá, Torre, hein, torre, torre, Torre à frente, Vou chegar mais pra frente aqui, Vamos ver se eu pego alguém aqui, Ajudar o povo, Vou dar a volta por aqui, Não, melhor não, Melhor por aqui, Ah, esse cara lá, Ah, maldito, Tem um baço lá em cima, Puta que pariu, Fudeu, Tem que chegar lá perto, Ah, ele saiu, Torre inimiga ali na frente, A carga está se aproximando, Tá chegando, Tá chegando, Ah, maldito, Lá vem o gorila, Ó o gorila, Lá vem especial nele, Toma especial, Ah, peguei sua torre, Que bosta, Segura essa, Viado, Vem, Meca com o papai, 15 abates em série, Caraca, Ganhamos, Ganhamos, Sensacional, Partida sensacional, Vitória, Vamos ver agora, A jogada da partida, Vamos ver de quem foi, Jogada da partida, Venator, Sei lá se é esse nome, Tava de Tracer, Vamos ver o que ele fez, Matou um, Soltou especial ali, Matou mais dois, Sensacional, Aparecia ali, Entre os melhores ali, É isso que eu queria mostrar, Para vocês pessoal, Deixa o seu like, Para ajudar o canal, Na divulgação, Compartilhe o vídeo, Com os amigos, Se inscreve no canal, Para não perder, Os próximos vídeos, Valeu, Falou, E aí, E aí, E aí, E aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma